Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, vou estar falando aqui pra vocês um pouco sobre o novo mapa que a Blizzard vai lançar aí pro Overwatch. O nome do mapa é Malevento, ele é um mapa da Itália. Ele vai ser exclusivo, como todo mundo já sabia, né? Vai ser exclusivo pra TCT, porque nessa altura do campeonato vai ser muito difícil a Blizzard lançar um mapa pra jogo normal. Deve ser só pra Arcade e até o Overwatch 2. Eu não pude testar ainda, porque eu não jogo no PC e ele só tá disponível pra teste no PC. Então, a rapaziada do PC já pode ir testando aí. Assim que ele ficar disponível pra todo mundo, aí sim eu vou poder testar e falar pra vocês o que eu achei. Falaram que ele é um mapa bom pra Widowmake, Junk Rat, pro pneu do Junk Rat, no caso. Ele é um mapa que tem bastante rota de fuga, esconderia, assim. Ele é bonito, eu até achei bonito. Lembra um pouco, tipo, Havana com Dourado e Ikenfalt ao mesmo tempo. E ele vai estar disponível no dia 28 de setembro, galera. Então, basicamente, daqui a um mês. Então, é basicamente isso. A gente não tem tanta informação assim sobre o mapa. Qualquer coisa que tiver assim, se lançarem mais alguma coisa relacionada ao mapa, eu trago aqui pra vocês. Mas, no momento, é só isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, até a próxima e fui!